Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem mora em Portugal ou está se planejando mudar para cá, o pedido e a renovação da autorização de residência. Atualmente quem precisa emitir o documento tem enfrentado uma grande dificuldade que é conseguir um agendamento na agência responsável pela emissão. Vamos falar disso, mas vamos falar também de uma alternativa que está disponível e pode reduzir muito o tempo de espera para o agendamento, um processo administrativo que tem sido a solução para esse desafio. Então se você está interessado nesse assunto, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos juntos para entender a situação. Portugal tem sido um destino cada vez mais procurado por brasileiros e outros estrangeiros graças à sua qualidade de vida, segurança e afinidade cultural. Em 2023 o número de imigrantes bateu recorde, passando de 1 milhão e 40 mil e com um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. Mas com esse aumento surgem também desafios, especialmente na renovação da autorização de residência e no processo de reagrupamento familiar. É importante destacar que a autorização de residência em Portugal é essencial para qualquer estrangeiro que queira permanecer legalmente no país. Ela é o documento oficial do estrangeiro que não possui nacionalidade portuguesa ou alguma cidadania europeia. Quem entra com um visto válido depois de estar em solo português faz o pedido da autorização de residência que, de modo geral, é emitida com um ano de validade e pode ser renovada por períodos de dois anos. Depois de cinco anos de residência legal e contínua, é possível solicitar a residência permanente ou até a nacionalidade portuguesa. Quando o estrangeiro precisa emitir a sua primeira via da autorização de residência e em alguns casos de renovação do documento, é preciso comparecer à Agência para Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, em uma data e horário previamente agendados para fazer o quê? Apresentar a documentação e fazer o pedido. E qual tem sido o dilema atualmente? Diante do aumento no número de estrangeiros mudando para o país, o órgão responsável pela regularização dessa comunidade não tem dado conta do volume de pedidos. Com o aumento no número de imigrantes, os serviços da AIMA estão sobrecarregados. Muitos estrangeiros enfrentam longos prazos de espera para agendamentos e processamento de documentos. A dificuldade em conseguir uma vaga para agendar a renovação pode levar à irregularidade temporária. Além disso, a extinção do CEF e a criação da AIMA em 2023, visando agilizar os processos, ainda não trouxe os resultados esperados. Essa situação tem gerado bastante apreensão entre os estrangeiros que estão com vistos vencidos e autorizações de residência expiradas. Por quê? Porque isso significa que, do ponto de vista legal, essas pessoas estão em uma situação de irregularidade. Não por culpa delas, mas por uma falha em todo esse sistema de atendimento. Para minimizar os problemas, o governo português emitiu um decreto-lei que prorrogou a validade dos documentos até o dia 30 de junho de 2025. Mas, ainda assim, existem preocupações e prejuízos que o documento vencido pode acarretar. Desde o acesso a serviços, como saúde, abertura de conta bancária, renovação de contratos de arrendamento e até empregos. Muitas empresas fazem questão de verificar a regularidade da documentação ao contratar ou manter um funcionário estrangeiro no seu quadro. Também tem a questão das viagens. Um documento vencido limita a capacidade de viajar para fora de Portugal e retornar. E mesmo que exista um decreto que, de forma provisória, prorrogue os documentos vencidos, isso vale para o território português e não exime o estrangeiro de problemas caso ele saia do país. Por fim, também tem a preocupação para quem tem familiares dependentes do seu status legal, como cônjuges ou filhos. Aí a situação irregular pode afetar todo o núcleo familiar, como dificuldades em matricular filhos em escolas ou obter benefícios sociais. É claro que toda essa situação gera um enorme volume de tentativas em contatar a AIMA, por telefone e por e-mail, que são os instrumentos disponíveis hoje para quem precisa fazer o agendamento e renovar o seu documento. Mas, diante das tentativas sem resposta e de casos em que a espera com o documento vencido chega a ultrapassar um ano, uma solução por meios jurídicos pode ser, e tem sido de fato, a esperança para muita gente que vem enfrentando essa situação. É o pedido de agendamento via processo administrativo, feito via advogados. Esse processo envolve a apresentação de um requerimento formal ao tribunal administrativo, justificando a urgência do agendamento. O requerimento é acompanhado de toda a documentação necessária e dos comprovantes das tentativas frustradas de agendamento. Para buscar essa alternativa, você precisa fazer contato com um escritório de assessoria imigratória. Numa consulta preliminar, os advogados vão entender o caso, coletar todas as informações referentes às suas tentativas de agendamento e reunir também a sua documentação. Aí sim, com todo esse material em mãos, é feita a submissão do requerimento em um tribunal administrativo. Além de acompanhar o andamento do pedido, o serviço prevê o suporte jurídico até que o agendamento, de fato, seja realizado. Apesar das dificuldades com planejamento adequado, com atenção aos detalhes e, quando necessário, ajuda profissional, é possível regularizar a situação e garantir a permanência legal em Portugal. O processo administrativo tem sido uma alternativa eficaz para contornar os desafios do sistema convencional de agendamento. Se você conhece alguém que pode precisar desse auxílio, ou mesmo seja o seu caso, pode contatar o nosso time de especialistas pelo link que fica na descrição do vídeo. A StartB Global tem tido sucesso nos pedidos de agendamento protocolados. Se você achou úteis as informações desse vídeo, não esquece de deixar a sua impressão. Fica à vontade também para comentar e deixar dúvidas. Eu fico por aqui e até a próxima!